Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ana tá com só luxo, gente, bichinha. Acabei de comer, já arrotei, e agora eu tô com só luxo, meu Deus do céu. O que que eu faço pra passar esse soluxo? O que que eu faço, mamãe? Gente, eu tava vendo, ela já atingiu todos os marcos de desenvolvimento do segundo mês, né? Ela vai fazer dois meses já, ela já consegue fazer tudo. As mãozinhas abertas, ela já vira o rosto pros dois lados, e ela acompanha os objetos, ó. Ela acompanha a gente também, quando a gente tá andando pela casa, ela fica olhando. Olha a princesa! Olha os olhinhos dela acompanhando pra um lado. Ela vira a cabeça. Aqui, Ana, ó. Aqui, ó. Ela vira pro outro lado. Tadinha, tá com só luxo. Por isso que é importante a gente tá sempre estimulando o desenvolvimento. Né, meu amor? Pra ficar bem esperta essa princesa. Bom, gente, mas agora eu vou fazer o bolinho dela de dois meses, né? Eu já pensei aqui em tudo que eu vou fazer. E espero que dê certo. Mas vai ser simples, vai ser só o bolinho mesmo. E eu vou fazer a decoraçãozinha de cordeiro, né? Por causa da Páscoa, já passou, mas vai ser de cordeiro. Aí eu já até fiz toda a arte, tenho que imprimir e vai ficar bem bonitinho. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui fazendo o bolo. A receita do bolo... Vou fazer um bolo bem simples, gente. A receita vou deixar na descrição do vídeo. Então, eu vou bater aqui dois ovos. Não vou separar a gema de clara. Dá 125 gramas de açúcar. Vou pesar diretamente aqui. O recheio, gente, vou fazer de... Tô pensando ainda, né? Vou fazer de doce de leite... Mousse de doce de leite com... Ah, não tô nem vendo. Com... Avacaxi. 127 gramas. Olha, vovô. Vou pegar aqui a farinha, ó. Vou pesar 200 gramas de frigo. Vou pesar 200 gramas de frigo. Agora eu vou bater aqui. Essa bicha tem o... Assim, muito curtinho. Muito ruim. Ai, vai. Senta aqui. Pronto, gente. Já bati aqui. Ficou bem espumoso, ó. Tá vendo? Bem bom. Agora, eu vou... Aqui eu tenho 100 ml de... Na verdade, o que foi que eu fiz? Eu coloquei 50 ml de água. Aqui, ó. Nessa medidazinha, tá vendo? Até a linha 50 de água. E completei até 100 com o creme de leite. Como o creme de leite tava gelado, eu botei pra amornar um pouquinho, assim, no microondas. Pronto. Então, 100 ml ficou. E aqui eu tenho 200 gramas de farinha de trigo. Eu gosto de peneirar a farinha. E eu não vou usar... Eu não vou usar óleo, porque como eu usei creme de leite, já tem gordura suficiente. Agora eu vou peneirar aqui... A farinha de trigo. Vou colocar o fermento e um pouquinho de essência de baunilha. Pronto. Vou colocar aqui o fermento. Eu vou colocar... 4 gramas. Mas aí no Brasil você pode colocar 10 gramas. Porque... 8 a 10 gramas. É porque esse fermento aqui, ele é muito forte. E ele dá gosto residual, se colocar muito. Então eu vou colocar 4 gramas só. Mas o do Brasil dá pra colocar mais que... É bem mais fraco. Vou colocar aqui. E... Vou dar uma manizada aqui. E vou colocar um pouquinho de essência de baunilha. Vou colocar uma colher. Uma colher dessa, ó. Nem uma colher cheia. Tá pra ver? É a gosto, a baunilha. Aí vou terminar de mexer aqui e colocar na forma. Pronto. Aí eu vou dar essa... Essa forminha pequena. Eu acredito que vai dar até pra mais. Mas vamos ver aqui. Pronto. Agora eu vou levar pra assar. Uma hora depois... Uma hora depois... Uma hora depois... Pessoal, agora eu vou fazer o recheio. Ela tá chorando. Bem rápido aqui. Vou fazer o recheio do bolo, tá? Vai ser... Mostra aqui pra vocês. Vou usar esse abacaxi congelado aqui, ó. E água. E eu não vou colocar açúcar. Olha aqui, gente. Criou mais água, né? Por causa que o abacaxi solta água dele. Eu vou deixar evaporar um pouquinho. E aí... Depois vai escorrer. Venci por alguns minutos. Tá aí de lado, ó. Só que tem... Eu só faço isso de dia, né? Que eu tô de olho nela. Mutei aqui, ó. Pra levantar a perna. Vou gambiar. Aí aqui dá pro espelho, ó. Pra ficar brincando. Às vezes eu boto livro. E às vezes eu boto espelho. E aí dormiu, ó. No dia seguinte... Então, gente. Eu bati aí creme de leite fresco. É... Sem açúcar, tá? Só o creme de leite mesmo. Porque eu ia misturar com o doce de leite. Então, né? Já ia ficar doce o suficiente. Aí bati aí até esse ponto aí de chantilly mais mole. E depois eu misturei com esse leite condensado. Que eu cozinhei na panela de pressão por 40 minutos. Pra virar esse doce de leite aí. É... Mas você pode usar o... Aí, né? Se eu tivesse no Brasil, eu teria provavelmente comprado o Itambé. O doce de leite da Itambé é uma delícia. Mas como aqui não tem... Aí eu cozinhei na panela de pressão mesmo. E ficou muito bom também. Aí eu fui e misturei com o chantilly que eu tinha batido. Então, gente. Eu fui aí misturar o chantilly, né? Que eu bati com o doce de leite. Pra poder virar o mousse. E vocês vão ver aí como deu trabalho. A Ana começou a chorar e eu peguei ela. E tinha que terminar. Porque já era o dia que a gente ia tirar as fotos dela, né? Então, não tinha como. Eu tinha que dar um jeito de fazer. Mesmo com ela no colo. Mesmo fazendo o bolo no acetato. Eu fiquei com medo de eu tirar o acetato e o recheio vazar. Achei que tava mole. Mas, na verdade, nem precisava, gente. Eu coloquei gelatina. Mas não precisava, realmente. Depois que esse recheio, ele deu uma esfriada, né? Porque eu fiquei movimentando ele. Bati na batedeira e tal. Aí ele pareceu que tava mole. Mas depois que ele esfriou, ele ficou numa consistência boa. Mas, mesmo assim, eu já tinha colocado aí a gelatina. Coloquei 6 gramas de gelatina. A consistência ficou muito boa. Não ficou aquele creme gelatinoso, não. Ficou bem cremoso mesmo. Era isso que eu queria. Ela deu uma estrutura, mas não ficou aquele creme gelatinoso, entendeu? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô tentando falar. Mas, enfim. Se colocar muita gelatina, ele vai ficar uma gelatina, né? Aí não vai ficar legal. Aí eu dividi o bolo. Esse bolo aí, eu acho que ele tem 12 centímetros de diâmetro. Eu dividi ele em 3 partes, né? Pra fazer 2 camadas de recheio. Aí eu montei ele na forma, porque eu acho que fica melhor. E eu deixei de um dia pro outro, eu acho. Nem lembro. Aí eu molhei com o caldo do negócio. Do abacaxi, né? Que eu cozinhei. E reservei o caldo e usei pra molhar. Eu completei com um pouquinho mais de água, mas nem precisava. Eu sugiro a vocês que coloquem mais água quando for ferver o abacaxi. Porque daí vocês usam essa água saborizada pra molhar o bolo, né? Aí eu coloquei o abacaxi em contato com a massa do bolo. E por cima, eu coloquei o mousse de doce de leite. Vocês viram aí que a consistência dele ainda tá bem líquida, né? Mas depois que ele foi pra geladeira, né? Até por conta da gelatina, ele deu uma firmada. Ficou ótimo. Vocês vão ver aí no final, quando eu cortar o bolo, que ele não... Não... Assim, não vaza assim do bolo, sabe? Ficou bem bom. Ficou bem bom. Eu vi no YouTube essa ideia de fazer o número, né? De papel... Como é? Papelão, né? Depois eu achei que era melhor eu ter comprado EVA. Acho que seria mais prático, mais fácil e teria ficado mais bonito. Mas, dessa vez eu fiz assim. E vejam aí como foi que ficou. Eu usei um papelão bem grosso, então deu bastante trabalho, assim, de cortar. Mas aí eu cortei tudo bonitinho e encapei com folha sulfite branco, né? Folha normal mesmo. Vocês vão ver aí, peraí. Vamos lá. Daí terminei de cortar o dois. E aí fui cobrir com essa folha aí, ó. Normal mesmo, essas folhas quatro. E aí E aí I want to know Secrets start In your heart It's a slow But if you don't want to tell me now I guess I've never known Here we go Turning all around Gente, olha aqui como foi que ficou O bolo Aí isso aqui, né, ficou meia boca Mas tá bom, vou usar também Aí aqui, ó, o bode personalizado De Páscoa da Ana Aí acho que eu vou colocar mais algumas coisas Também Vou ver aqui Infelizmente eu não vou conseguir gravar, né Porque eu vou tirar foto com Eu vou tirar foto com o celular Que eu gravo Porque ele é melhor, sabe Aí Olha aqui, gente, que gostosa Olha o tamanho do laço É, minha gente Minha mãe botou um laço maior que a minha cabeça Mas não tem problema Eu gosto de assim Bem bonita Então eu vou tirar as fotos Vou deixar as fotos aí passando pra vocês E depois eu faço um vídeo cortando o bolo, tá Tipa 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 Você gostou desse laço lindo? Eu achei lindo Mostra pro pessoal a sua roupa, mostra Olha pessoal, minha roupa Que a minha mãe fez Personalizada de Páscoa Foi, a mãe fez personalizada Vocês tem um bolo personalizado desse? Vocês não tem Vamos comer bolo, vamos? Vamos comer bolo? Não pode ainda, não pode Mamãe, eu quero bolo É, você quer? Não pode Olha a lelete, lelete Quer lelete? Lelete, a mãe dá lelete Ah não Ah não Converse, converse com o pessoal, converse Oi pessoal Hoje é meu mês-versário de dois meses Eu já tô grande É, eu já tô grande Grande, grande, grande Ana Grande Ana Desculpa pessoal Desculpa meu roto, é porque eu acabei de mamar Ah não Eu tomei morelete Oh, hand candy, hand candy Mashi sum, machine song Son Hand candy.....mashi Tim, tam, tan, 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 tan Vou cortar algo Tantantantam Pam 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 Eu faço Fait Aqui, né? Que delícia, né? Vou cortar assim. Vou cortar também. Uh! Olha aqui, gente. Vou deixar pra vocês que ficou por dentro. Bem bom. Agora eu vou provar com abacaxi. Muito bom. Ele não fica muito doce, né? Porque eu não coloquei açúcar no abacaxi. Ficou bem gostoso. Se você quiser fazer, dá pra fazer com chantilly industrializado, né? Sem ser o creme de leite fresco. Mas o chantilly industrializado, ele vem com açúcar, né? Então vai ficar um pouco mais doce. Mas vai ficar bom, com certeza. É uma delícia. Amor, vem provar! E aí? 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 Mons cocares. Nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham. A gente gravou o final e não tava gravando. E aí? Gente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vocês perderam a roto da Ana. Porque não estava gravando né, Ana? E a gente vai se ver então no próximo vídeo, se vocês gostaram deixa o like, se inscrevam no canal e tchau tchau Ana tchau tchau pessoal tchau tchau pessoal tchau tchau pessoal tchau 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 t Legenda Adriana Zanotto